e aí quando esse cara passou a gente falou mano é isso vamos vender o carro vendemos fórmula a juliana juliana new york que ela tinha feito um clipe da latina em cima hoje também a time se hoje a gente viu um dos primeiros que a gente achou foda sentiu caralho que louco a estética entramos em contato aí eles foram receber a gente fala do valor mano no mesmo dia eu vendi o carro no que eu vendi o carro cara pegou as notas em cédulas não sei porque ela queria em cédulas não sei se não dá para ver transferência sei que nós vamos levar em células contando dinheiro tremendo já mano caralho é muito dinheiro nesse tipo de coisa que eu tenho na vida viado e minha mãe minha família toda não faz isso não mas não vai vai dar certo um pagão daqui cinco dias gravação do clipe nas beleza aí gravamos o primeiro dia que gravou paulo tv também foi o nosso primeiro paulo tv que soltou vamos gravar nos bastidores assim como a diária 24 horas o que valia da diária na escola tipo 24 horas valendo gravando o clipe não tiramos o suco da laranja tá ligado no primeiro clipe irmão já veio quando soltou no youtube o clipe mesmo bagulho deu tipo dois três dias já tava uns views acima assim da média mas o que você acha que foi mano porque às vezes eu lembro que no comecinho às vezes rola de sempre tipo assim por alguém legal viu e falou então alguém de um like apareceu no twitter não era o começo eu acho que tava faltando tipo alguém era estética na minha na minha opção tipo era estética e o ritmo mano é uma coisa muito nova tá ligado tipo assim as cores as tatuagens sempre tatuado desde pequeno então mano tudo era uma brisinha que chamava atenção tá ligado e aí eu acho que também o que ajudou foi mano eu tá namorando com a gabi que nós criou uma estética sem querer mano só de postar foto no insta bagulho casal da hora de acompanhado é e aí não estiloso exatamente e aí as pessoas vai porque que é quem é essa galera como eu tinha a música cara e nós lançando tudo mesmo tempo viado acho que se você jogar princesa da barreta no pinterest aparece a foto dela até hoje ela eu tenho esse bagulho e mano para nós tudo isso agregava e a gente vendo que tipo assim cada pessoa que agregava na nossa nossa criou assim entrava na mesma energia mano via que o bagulho tava acontecendo ali então mano bagulho virou uma uma família ninguém chegava com a cipar não vai dar não vai dar chegava porque mano bagulho foi muito rápido eles atraíam energia velho mas eu sou o clipe aí Pum Deus uns três dias no ar os views mano altinho assim vem o maluco assim primeiro contratante o gabo o gabo também não esquece esse nome o gabo maluco mano maluco foi foda ele foi importante na nossa carreira também aí ele falou mano vocês já fazem show aí pá aí nós mano eu que respondi a gente não fazia tudo eu fingi que não era eu mas era eu tá ligado é nós era a produção do barulho por trás fazer tudo aí não não é que já fazem show já tá caralho eu tinha subido no palco nós tinha uma música cada nós tá fazendo show direto direto né os cara tá estourado aí mano as visualizações a música acho que eu assim comiu-se pá né é outra naquela época o bagulho tava iniciando eu tô que tinha que ir a PC para entrar no que ligar o PC então tá ligado né mano tinha que ir lá então os views era outra fita pai